Juliana, o que você acha dessa permissão de transferências diretas do orçamento sem prestação de contas? Significa mau uso do dinheiro público? Olha, muito provavelmente, Karen. A gente, óbvio, não pode afirmar que todas essas transferências estão gerando um recurso público com uma utilização inferior ou pouco eficiente, mas certamente abre um espaço muito grande para muita arbitrariedade. E realmente, a gente hoje tem problemas inúmeros do lado fiscal, o governo gasta bastante, ele precisa arrecadar mais, mas ao mesmo tempo a sociedade tem se sentido cada vez mais apertada, então os impostos pressionam muito, a gente tem um problema seríssimo do lado fiscal e sobra a possibilidade que o recurso seja destinado para pautas que não necessariamente são as prioritárias e que estão sendo feitas com a eficiência que a gente precisa. Então, a gente sabe que o problema não é simples, mas se a gente começar a tentar ter mais eficiência, que aliás, essa é a pauta que eu acho que toda a sociedade cobra do governo, de se ter uma utilização do recurso público com mais eficiência, a gente consegue diminuir as perdas, melhorar a qualidade dos gastos, naturalmente a sociedade está melhor. Quando você não pede a prestação de contas, você abre espaços para inúmeras disfuncionalidades, que vão desde o desconhecimento de como usar, então pode ser simples ignorância, infelizmente, mas também dá muito espaço para que o recurso seja desviado, para que você tenha superfaturamento ou outros tantos cenários que aí causam um dano muito sério à sociedade. João, qual pode ser o efeito desse uso de emendas com esses mecanismos opacos ao longo prazo e também pensando nas eleições que estão aí, as eleições municipais? Olha, os efeitos, primeiro, é o seguinte, como disse a Juliana, por mais meritória que seja a emenda, você perde ou faz com que a lei orçamentária perca em eficiência e eficácia. A Constituição de 88, uma das partes boas que a Constituição de 88 fez, foi a regulação de como você construir o orçamento público. Aliás, em homenagens ao ex-senador José Serra, que foi uma das pessoas que trabalhou nisso na Constituinte e construiu uma sistemática perfeita, onde o Congresso podia atuar no orçamento, mas ele atuava de maneira horizontal, não verticalizando, ou seja, discricionariamente eu digo que dinheiro vai para quem, sem necessariamente, agora é pior, dizer vai para quem fazer o quê. Então, o orçamento perde em eficiência e eficácia. Quando se perde em eficiência e eficácia em termos de recursos públicos, você abre a porta para a má versação e desvios que são completamente desnecessários, para não dizer, odiados pela população de uma maneira geral.